O domínio nessas casas que diz, fingindo que a gente não vive Sentadas, são tão engraçadas, todas as suas mãos Pode seguir a estrela, o teu emprego de estar Fantasia, o teu sereno, o meu domínio é chegar O meu futuro é duvidoso, eu vejo nada, eu vejo dor No paraíso brilhoso, eu não me importo, só eu não me importo Só eu não me importo